Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu zerei Diablo Immortal. Será que dá pra zerar Diablo Immortal sem colocar dinheiro? Você acha que dá? Responde aí nos comentários, tá? Você acha que dá? Você acha que não dá? Já responde aí antes de ver o vídeo, tá? Eu quero que você responda nos comentários antes de ver o vídeo pra gente fazer um teste. Porque é o seguinte, eu já vou dar a resposta, espero que você já tenha comentado, tá? Porque sim, dá pra zerar Diablo Immortal sem colocar dinheiro. Tem uma galera falando, ah, leva 10 anos, não, não leva 10 anos não, tá? Leva, mano, a história principal tem entre 8 e 10 horas a campanha, né? E a campanha você vê ela pela aba de guia, tá? Então são essas missões aqui que estão todas completas aqui, ó, Valória, Cemitério, Floresta, nananana, 8, 10 horinhas. Qual que é o problema da campanha? É que o nível das missões, você é literalmente travado. Não é tipo assim, você tá num nível abaixo e você pode tentar fazer a missão. Não, se você não tiver nível 60, você não zera esse jogo. A última missão você só pode entrar nela depois que você tiver nível... Não, acho que nem é 60, 60 agora foi pra finalizar tudo mesmo. Mas tipo assim, nível 58 é pra você zerar o jogo, tá? Quanto tempo leva isso? Mais ou menos de 20 a 30 horas pra você pegar o level suficiente pra zerar o jogo, tá? É isso. E aí vamos pra questão do você precisa pagar pra zerar o Diablo. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou entrar num desafio aqui porque é legal. A entrada da fenda do desafio é um negócio mais legal que eu tô fazendo. É uma parada aqui da XP, é uma parada completamente de graça. E eu vou contar pra vocês como foi essa minha experiência de zerar o Diablo Immortal. E até já falar um vídeo que eu estou planejando fazer aí com um script pra você zerar o Diablo Immortal. Porque é o seguinte, essas aqui estão bem difíceis, tá? É a primeira vez que eu vou fazer, eu acho que eu vou sofrer. Mas vamos lá, né? Bom, primeiro de tudo, você vai levar mais ou menos 1 hora e 10, 1 hora e 20 só seguindo a campanha pra você pegar nível 20 no Diablo Immortal, tá? Liberar passos de batalha e essas coisas. Ah, Patiz, mas eu tô vendo a galera falando que precisa, que é peitinho, que se você não paga você leva 10 anos, 10 diabos... Mano, eu acho que todo o barulho que a comunidade tá fazendo com relação às técnicas de pagar o Diablo é muito importante e muito bom que seja feito, tá? De certa maneira, eu acho um pouco exagerado. Eu já vi uma matéria lá no site falando que se você não tivesse nível 50, você não podia falar nada sobre não ser pay to win e coisas do tipo. É um pouco exagerado, tá? Mas não está errado, está certo e eu acho que precisa ser exagerado. E na verdade, eu não gastei dinheiro... Na verdade, eu comprei o passe de batalha, mas completamente desnecessário. Não mudou praticamente nada na minha experiência de zerar o jogo. Mas eu acho que foi muito importante todo o barulho que a comunidade... Puta, não vai dar não, não vou conseguir bater o tempo. Todo o barulho que a comunidade tá fazendo em cima dessa questão do pagar e tal. Porque eu só não gastei dinheiro porque eu me desafiei a não gastar dinheiro no jogo pelo que a galera falou, tá ligado? Tipo, porque eu comprei o passe muito rápido. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu gosto de gastar dinheiro pra jogar o joguinho. Mas aí eu falei, não, não vou fazer. Eu vi que comprar o passe de batalha não mudava nada com relação à experiência de zerar o jogo. E, cara, você tem um jogo muito legal. É uma campanha muito divertida. Com um level design muito bacana. O final é muito legal. A parte do inferno é muito, muito, muito divertida. Mano, extremamente sólido, tá? Extremamente sólido, extremamente funcional. Eu vou morrer agora. Agora eu fiz cagada. Agora eu usei tudo errado. Tinha que ter esperado o meu sumo pra poder avançar aqui. E totalmente de graça, mano. E você vai levar mais ou menos isso. Umas 30 e pouquinhas horas pra zerar o jogo, tá? Talvez eu consiga fazer em breve um roteirinho que facilite a sua vida. Mas você vai levar mais ou menos isso mesmo. Umas 30 e poucas horinhas pra zerar o game. E aí você vai ter que zerar com todos os personagens, né? Então, a real, mano, é que você tem um... Eita, nóis. Tomei. Tá difícil isso aqui. Você tem um conteúdo muito divertido e muito legal. E muito funcional durante um bom tempo desse jogo. Você vai sim conseguir zerar ele sem gastar um centavo, tá? Mas o jogo vai o tempo inteiro ficar enfiando dinheiro na sua cara. Ah, compra aqui, compra ali, compra aqui, né? E, mano, eu só não comprei porque eu tava real. Eu tava me desafiando a ver se eu conseguia zerar sem colocar dinheiro. De novo, eu comprei o passe. O passe não afeta em nada a experiência. Eu já vou explicar pra vocês mais ou menos como que você faz pra ganhar nível e tudo mais. Mas, enfim, mano. Resumidamente, por exemplo, eu comprei... Eu comprei o passe por uma skin, mas eu enjoei pra caramba da skin. Que é aquela skin, mano. Tá impossível. Tá simplesmente impossível. Eu tô apanhando horrores aqui, tá? Mas vambora. Porque esses aqui são os lendários. Eles me dão bônus pra chegar no boss da fenda. Nossa senhora, apanhei muito. Então, beleza, mano. Tá difícil. É. Como que foi a minha experiência zerando... Mano, a experiência é muito boa. O jogo, de fato, tá bem divertido. Eu não diria que talvez seja o melhor Diablo já feito, não. Definitivamente não é. Mas eu acho que é um Diablo que vai ser muito importante. Eu acho que ele vai trazer muitos novos jogadores pra Diablo, né? Que é uma franquia bem legal. Você passa por todos os boss. Tem bosses muito legais. Tem uns que demandam a estratégia. Mas é óbvio que o desafio do jogo, isso aqui, ó. É só depois que você zera, tá ligado? Tipo. E aí é a hora que realmente o Patreon, de fato, entra muito forte. Porque você pode, tipo, se esforçar muito. Eu não vou colocar dinheiro no game, né? Eu vou, de fato, me esforçar pra manter isso aí. Tá sendo divertido. Eu quero fazer um segundo personagem, né? Ou pelo menos um segundo e um terceiro. Talvez eu faça um monge e tal. O PVP é totalmente, mano, retirável da sua vida. Você vai passar raiva no PVP por causa da questão do Patreon. Mas a campanha do jogo, pelo menos 30 e poucas zonas de diversão, você sim consegue zerar. E você não precisa colocar um centavo no game. Eu acho que isso é importante deixar claro, tá? Ainda assim, as técnicas usadas são ruins. Se eu não tivesse tão concentrado em não gastar dinheiro no jogo, eu teria gasto dinheiro no jogo. Eu não sei quanto, mas eu teria gasto dinheiro no jogo. Então, todo esse barulho próprio, eu me senti desafiado a zerar ele sem gastar dinheiro e tal. Mano, me ajudou muito. Por quê? Porque tem momentos que o jogo vai ter esse momento da questão de travar pela dificuldade. Só que você tem vários métodos de receber XP. Só que o jogo vai ficar o tempo inteiro colocando na sua cara como se você não tivesse várias maneiras de fazer isso. Como se você precisasse pagar pra ganhar essa... pra ficar mais forte, tá ligado? E esse é um grande problema. Porque aí a galera, mano, tá indo e tá, tipo assim, tá, mano, pegando e tal. Mas não precisa, não precisa. Não precisa de verdade. Eu tô falando muito sério, tá? O passe deixou, talvez, a minha experiência um pouco melhor, né? Eu senti menos frustração. Mas o passe grátis, ele já vai te dar muita coisa. No sentido de equipamento, tá? O equipamento muda muito. E como esse diabo, ele é um jogo muito baseado em equipamento. O equipamento nesse game é extremamente importante pra deixar o seu personagem forte, né? Você, consequentemente, você vai se sentir estimado a gastar dinheiro. E hoje eu vou mostrar algumas coisas pra vocês pra explicar o porquê disso, tá ligado? Porque você é meio que jogado a fazer isso. Eles também meio que propõem que você jogue um pouco todo dia, tá ligado? Tipo, e a real, meio que isso até que rola. Mas, mano, dá pra você focar e fazer o bagulho de boinha. Mano, esse aqui agora foi eu. Vamos matar esse comédio aqui. Não morre, velho. 150 mil de vida, mas é muito resiste, mano. E muito dano. Insano. Mas, mano, de boa. Eu acho que essa pergunta era a mais importante que eu sou. Porque, qual é o problema? A galera acabou fazendo muito barulho. E, de novo, eu acho importante. Mas é que dentro desse muito barulho, vem muita bagunça. Então, tipo assim, vem uns comentários de uns caras. É, eu não tenho um mês de 500 horas pra me dedicar a um jogo. Mano, você não precisa fazer o jogo, tá ligado? Pra criar um personagem legal, pra se divertir, pra conhecer da lore, pra enfrentar os bosses. E tudo isso é um processo muito legal, mano. Então, tipo, por exemplo, a própria questão das skins, tá ligado? Tipo, mano, eu peguei aqui, eu tô com uma skin do... Isso aqui é a skin do game, tá? É, tipo, de equipamentos, esse escudão do leão e tal. Tudo isso, mano, eu não paguei pra nada, tá ligado? Mesmo as armas, nada, nada. Porque, tipo, eu não fiz, eu não tinha, eu não tinha, pô, eu não fiz Fenda Lendá. Eu não fiz praticamente nada disso, entendeu? Então, eu só fiz o que o jogo me forneceu. Então, tipo, não teve, não teve a necessidade de gastar dinheiro. Então, eu acho que é só isso que, mano, é a primeira coisa que precisa ser muito esclarecida, tá ligado? Que, de fato, não é a melhor experiência, porque é um jogo que não é difícil, tá ligado? Tipo, Diablo, mano, é um jogo que tem que... Ó, isso aqui, isso aqui é a real experiência Diablo. Tipo, e agora, de agora em diante, né? Então, do nível 60 pra frente, aí essa aqui é a real dificuldade, mano. Que é a hora que eu vou precisar pensar direitinho na minha build, ter os melhores equipamentos. E aí, a hora que, filho, que... Pra você montar, você vai ter que gastar dinheiro. Mas eu já zerei, eu passei da história inteira. E a história foi bem legal, todos os textos em português. Porra, as animações, principalmente na missão final, são muito legais. Tudo, tudo, tudo foi bem divertido no jogo, de novo. Talvez não seja o melhor dos Diablos, mas eu acho que ele é um Diablo muito importante, porque ele vai trazer um público novo pro Diablo, pessoas que vão conhecer o Diablo por conta disso. Eu espero que, por exemplo, no Diablo 4, que é um negócio que a comunidade espera há muitos anos, eles não façam essas paradas de monetização que eles tentaram colocar aqui. Inclusive, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, é... Não gaste dinheiro com o Diablo, até você pelo menos ter um personagem no nível 60, mano. Aí você tem um personagem no nível 60, você pirou no jogo. Não, eu quero gastar dinheiro, eu quero pegar um melhor equipamento, mano. Aí é com você, irmão. Mas até lá, não tem a menor necessidade, inclusive é literalmente jogar de dinheiro fora, tá? Nem o passe você precisa comprar. Mano, essa é a real. Você vai conseguir sim jogar, ter uma experiência legal. E eu já vou, de novo, mostrar tudo isso aqui pra vocês. Como que você faz isso, depois que eu matar essa criatura maldita aqui. Igônicos, mano, chatíssimo, caraca. Mas, de fato, ó, isso aqui tá 10 vezes mais difícil do que todos os bosses da campanha do jogo, tá ligado? O jogo, ele é bem fácil, ele é só uma questão de jogar em ciclos. E você vai zerar ele de boinha e vai construir o seu personagem aí num nível já bem interessante. Todas as habilidades, com as variações e tudo mais, tá ligado? Mas tá lá, ó, passamos. Fenda do desafio sempre muito importante de fazer. Enfim, mano. Então vamos lá. Como que é o processo de zerar o diabo? Você vai jogando a campanha até mais ou menos o nível 30 e pouquinho. Você não vai ter nada te impedindo, porque é um grande tutorial do jogo. E aí vão começar a vir os gaps pra você passar. Ah, precisa fazer a missão, precisa adaptar o nível tal. Nível 36, nível 40, nível 42, nível 45, nível 40... Então, mano, quando chegar nessa etapa, qual que é a parada? Você vai precisar farmar XP. Então é muito importante que você saiba como farmar XP. Porque o jogo, o tempo inteiro, e aí quando eu tô falando sobre técnicas meio ruins, é tipo assim, você sabe, ah, vou pegar meu baú do dia. E aí ele fica te jogando isso aqui. Olha, esse baú aqui vale 800% do valor dele. Você vai perder essa chance, tá ligado? Tipo, e aí você fica meio tentado a gastar, tá ligado? Tipo assim, pô, caralho, olha essa espada aqui, irado. Pô, olha isso aqui, 60 orbs, não sei o que. Mano, você não precisa de nada disso pra zerar o jogo. Não compra isso, tá? Mas o jogo fica o tempo inteiro te enfilhando. Ó, você aqui, ó, tem também a parte aqui, ó. Olha, você vai ganhar essa sucata e você vai poder escolher uma calça, mas você podia ganhar duas máscaras e uma escória. E aí ele vai te ensinar a mexer nas coisas, a refinar as coisas. Você não precisa de nada, 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 nada dessas coisas. Mano, é muito bizarro, mano, é muito bizarro. O passe em si, ele é muito importante, mas o passe grátis ele já vai fazer o que ele tem que fazer. Porque, vamos lá. Por exemplo, agora eu tô nível 60. Pro meu próximo nível eu preciso de 2 milhões de XP. Do 60 pra frente vai pro 2 milhões. Pro nível 60 foi 1.977 milhões, né? Então, 1.977.093. Cada dungeon que você faz dá, em média, 20k por minuto, tá? Dá mais ou menos 18k ali por minuto e tudo mais, além dos loots. Então, qual que é o ponto? Quando você vai fazer uma dungeon, então você vai abrir aqui. Puta, travei pra Tiff, preciso chegar no nível 48 pra continuar. O que que eu faço? Você vai abrir aqui a sua parte de atividades, né? E você vai colocar... Eu tava fazendo o Templo de Namari. O Templo de Namari é muito bom, tá? O loot é bom, a quest é equilibrada, não é muito difícil. Ela é bem divertida, ela tem 3 bosses diferentes. Você vai lá fazer esse Templo de Namari. Cada vez que você fizer ele, você vai ganhar mais ou menos 130 mil de XP. Em coisa de 8 a 10 minutos ali, tá? 130 mil de XP. Ou seja, pra você bater um nível ali que tem 1 milhão, você vai ter que fazer 10 vezes isso aqui. Mas, qual que é o pulo do gato do passe de batalha? Que, inclusive, o passe de batalha é de graça. Você não precisa comprar. Toda vez que você completa um nível do passe de batalha, você ganha um bônus de XP. No nível 21, esse bônus é de 972 mil XP. Ou seja, se você faz a missão Templo de Namari 9 vezes, você vai ganhar 1 milhão e 300 mil de XP, mais um resgate do passe de batalha, que vai te fazer subir um segundo nível. Não tem muito como fugir disso, tá? Principalmente no final, ali na reta final do nível 50 e pouco pra frente. Não tem porque você gastar um centavo com o Diablo Immortal. O passe de graça vai te dar o XP e você vai fazer o passe de batalha e você vai ganhar o XP quando você for fazendo o passe e fazendo as missões. É o único jeito. Então você precisa, de fato, ficar jogando em loop as melhores raids. Ah, Patife, eu não gosto dessa raid. Eu prefiro fazer a caverna do eco. Que seja, mano. Alguma você tem que fazer. Ah, eu quero fazer todas pra não enjoar. Você vai ter que fazer. Não tem como. É o único jeito de zerar o jogo. De novo, a história levaria de 8 a 10 horas. Mas o level que você precisa, a barreira de level, vai fazer você levar mais ou menos 20 a 30 horas pra você chegar nesse nível aqui. E aí nesse nível aqui, que começa o conteúdo endgame. Eu faço um vídeo depois sobre isso. Mas o principal ponto que eu preciso falar aqui pra vocês é que todo o barulho com relação ao Patreon do Diablo Immortal, ele é muito importante. E eu só não gastei dinheiro por causa disso. Eu teria muito caído nesse negocinho aqui. Tipo, ah, mano, 5 conto, velho. Pra comprar aqui, pra ganhar umas mascarinhas, pra pegar uns itens bons, pra ganhar 6 gemas. Mas, mano, sem maldade. Só com o passe. O passe me ajudou, o passe é legal. Mas eu consegui montar meu set quase que completo. Então você vê, falta aí a bermudita, né? Falta algumas coisinhas. Mas de maneira geral, essa bermuda, inclusive, ela vai aparecer agora no passe pra mim. É isso? Eu vou conseguir resgatar ela? É isso? Ah, não. Apareceu agora. Ah, é. Então, por exemplo, aí a minha bermudinha ali, né? Eu vou pegar um item bom agora. Então você tem que abrir a loja. Você tem que abrir essa parte de serviços que te oferece um serviço de 109 reais por 400% de valor extra. Vai perder essa chance. E aí eu vou resgatar agora aqui a minha greva, né? Eu tenho que escolher a greva que eu quero. Não sei qual que é a diferença entre uma greva e outra. Tem mais informação? Ah, tá. Ela vai explicar aqui. Eu vou ter que depois ver qual que é a vantagem lendária dela, né? Isso pra mim é importante saber porque influenciou na minha build. Mas, resumidamente, isso aqui é uma parada. A recompensa de nível 60 é um negócio que o jogo vai me dar de graça. No nível 60 com 5, aí vai começar os itens verdes. Aí é outro cenário completamente diferente. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu precisava muito esclarecer que você sim consegue zerar o Diablo Immortal sem gastar dinheiro. Não vai demorar 10 meses. Assim, pô, mas tá rolando muito essa matéria, tá tendo essa conclusão. Ah, os benefícios. Então, porque, por exemplo, se você entrar aqui na Fendance, isso aqui é onde tá o Pay to Win do jogo. É isso aqui, tá? Que é o que mais dá, 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 dá conversa. Resumidamente, você coloca esses brasões lendários aqui. Então, quanto mais brasões você coloca, mais você consegue de recompensas. Então, essas recompensas dá junto. Se eu colocar os três raros, vai aparecer aqui. Qual que é o ponto? Aparentemente, quando você coloca três lendários, ele te oferece a opção de colocar mais sete lendários. Então, mano, você, tipo... E aí você... Mano, então você coloca dez, tá? Dez brasões lendários. Dez brasões lendários, sem exagero. Ele custa 1.600 gemas, tá? 1.600 gemas custa 140 reais. Você paga 140 reais pra fazer uma dungeon de seis minutos. Menos que isso. Às vezes você faz essa dungeon em cinco, quatro minutos. E ele vai ficar te jogando, principalmente, estas gemas... Oh, caraca. Eu tô todo perdido aqui, gente. Sai daqui. Sai dessa tela. Oh, que ódio. Ele vai te dar essas gemas aqui, ó. Tá? Essas gemas, essas gemas... Esses engastes aqui, né? Essas são gemas. A presa ardente, né? E ali, mano... É um mar. E se você faz 100, você não ganha nenhuma. E tem uma chance mínima de ganhar uma de nível 1 e tal. Ela tem nível 1, 2 e 5. Elas são melhoráveis. Então, assim... Pra você ganhar isso aqui, você... Mano, precisa colocar muito dinheiro. E aí é onde dá a diferença no equipamento. E a diferença no equipamento vai fazer diferença no PVP e no endgame. Até ali, mano... Não tem motivo nenhum pra você não gastar. Então, mano... Se esforce em não gastar dinheiro no Diablo Immortal, se você for jogar. Tá? Mano, caraca, eu queria um personagem nível 60, tô viciado. Só quero jogar Diablo pra sempre, não sei o quê. Aí você sabe da sua vida, das suas finanças. Mas saiba que é um sistema de conversa realmente abusivo. Mas dá pra zerar o jogo, se divertir. Mano, jogar com seus amigos, fazer co-op. Eu fiz raid que eu postei aqui. Tudo! Dá pra fazer toda uma experiência de um jogo de 30 e pouquinhas horas no mobile, com crossplay. Com uma história bem legal, bem contada. Mano, sem gastar um centavo com esse jogo. Eu só coloquei o passe. Mano, e honestamente, hoje, se eu soubesse, eu não colocaria. Porque eu tenho o hábito de comprar já o passe de batalha. É óbvio que ele me ajudou. Tipo, ele me deu uma fraqueza de ser LED. É uma nível 1, tá ligado? É uma gema bosta. Mas até porque o passe também é barato, né? Eu peguei a versão mais barata dele e tudo mais. Então, assim... Aqui, no passe, no final das contas, é a melhor maneira de você ganhar XP. Então, por que eles fazem isso? Pra se seduzir. Então, tipo assim... Olha, se você tivesse pago só tanto dinheiro, você ganharia não só o XP e 500 honrarias. Você também ganharia score que você precisa pra melhorar o seu infernicário. Então, assim... Então, o jogo fica o tempo inteiro te jogando. Porque, mano, quem é do mobile tá acostumado com coisa até pior, né? Quem jogou uma roleta do COD Mobile sabe o que é realmente um caça-níquel absurdo nos games mobile. Mas todo esse barulho que tá sendo feito é muito bom pra que, mano, de fato, quando você vai sentir em toda hora, tipo, o jogo te falando pra comprar alguma coisa, pra ter alguma vantagem em alguma atividade que você tá fazendo, realmente é um negócio que é incômodo. E eu só não gastei dinheiro, eu só não caí no bait do tipo assim... Ah, só 10 reaisinho, ah, só 5... Porque, mano, porque eu tava focado em não gastar dinheiro pra fazer esse vídeo. É o único motivo pelo qual eu não caí. E é o único motivo pela dica... E a única dica que eu dou pra vocês é... Não precisa gastar dinheiro. Não gaste o seu suado dinheirinho até você bater nível 60. A hora que você, de fato, sentir que travou, mano, não fica fazendo fenda anciã. Foda-se a fenda anciã. Larga essa fenda... Só vem todo dia pegar a sua máscara, porque aconteceu esses dias de aparecer em dobro uma missão aqui pra mim, ó. Tem uma parada aqui, ó. Esse fenda anciã, tá vendo? Cada vez que você faz ela, você ganha 8 pontos do passe de batalha. Aconteceu de um dia eu pegar isso aqui valendo o dobro. Então, cada vez que eu fazia, eu ganhava 16. E a fenda anciã leva 3 minutos. Então, eu upei, tipo, uns 2 níveis de batalha fazendo 8 vezes a fenda anciã, tá ligado? Tipo, muito rápido, assim. Então, acumula as máscara... Não faz, não faz fenda anciã. Faz a fenda do desafio. Ela é difícil e ela dá bastante XP. Mas o seu negócio é campanha e farmar dungeon. Mano, não tem outra parada. Você vai fazer campanha e você vai farmar templo de Namari. Você vai farmar rei louco. Você vai farmar torre esquecida. Torre esquecida é muito boa também. E vai farmar pontos de passe de batalha. E com isso, você vai pegar o XP pra você fazer as missões e conseguir concluir o jogo. Bateu nível 60? Pô, quero criar outro personagem. Você não precisa colocar dinheiro. Se você, por acaso, comprou o passe de batalha que nem eu e eu vou fazer o mago, eu vou ter esses mesmos prêmios pagos aqui, né? É isso que eu vou ter. De fato, o passe de batalha, de novo, desnecessário. Hoje eu olho que é desnecessário. Mas não foi das piores coisas, não. É um preço justo por um conteúdo bacana. Mas de resto, irmão, não cai nisso aqui. Não cai, não cai nisso aqui, tá? Ai, caraca, mano. Mas olha... Pô, olha esse skin, velho. É muito linda. É muito linda mesmo. Olha esse skin. É muito linda, muito linda. Mas, mano... Mas é muito mais da hora quando você pega os equipamentos do jogo. Todas as minhas skins aqui, ó. Esse meu personagem aqui, mano. Ele tá 100% de acordo com a skin que eu tenho. Essa é a minha espada, tá ligado? Tipo, é literalmente a rasga-vento, tá ligado? Esse meu escudo aqui é o portador de ossos. Então, gente... Beleza, eu poderia aqui... Que nem a gente tem aí porque eu fiz a pré-inscrição. Não, eu tenho... Sei lá, esse aqui. Tá ligado? Mas aí você fica o jogo inteiro com a minha arma. Ah, não, mas é do passe. Do passe é essa aqui. Tipo, tá ligado, mano? Eu não preciso desse bagulho porque a minha skin é muito legal. Saca? É muito bizarro, mano. É muito bizarro que no final das contas, tipo... Você meio que não precisa das paradas ali cosméticas, mano. Não cai na pilha de gastar dinheiro nesse jogo. Não precisa pra você jogar esse jogo. Fechou? E é um bom jogo. Eu me diverti. É um bom diabo. Gostei de zerar. Quero fazer um segundo personagem porque eu quero ver a experiência do mago e do monge. São as duas que mais estão curiosos. O arcanista e o monge são os personagens que eu quero testar. Mas, cara... Diria eu aí que, de fato, umas 30 horinhas, 35 horinhas, meu personagem tá fechado. Eu quero sim explorar o conteúdo endgame. Vai ter um vídeo falando sobre isso em breve. Mas esse vídeo aqui é pra tirar essa grande dúvida. Caso o seu amigo te pergunte... Ah, mas é muito Patreon. É. Mas dá pra jogar. Vai fundo. 30 horinha. Puxa o celular. Joga aí. Que é um jogo legal, tá? Eu, particularmente, posso recomendar que a minha experiência foi bem bacana. Fechou? Está claro? Espero que sim. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E manda o campo dos comentários aí. O que você acha. Qual que é a sua experiência. Eu quero ver a sua resposta antes do vídeo. O que você achava. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo. Eu vou gravar agora já um vídeo do Endgame. Então você que bateu o nível 60 e quer saber o que fazer. Conversaremos em breve. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.